DEMETRO Eu quero, eu quero tentar, eu quero, eu quero que dê certo entre a gente Olha, DEMETRO, eu estou disposta a fazer tudo da minha parte, mas e você? Não posso, não posso, não posso, não dá, não dá, não posso Por que você parou, não posso? Eu não posso, o que eu estou fazendo? DEMETRO